E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro, agora o velocímetro Chevrolet Camaro Vou fazer a demonstração aqui, vocês entram no veículo E o velocímetro já aparece aí, que bacana Muito legal né E ele também se modifica com a noite, passado o dia O DJ ele é assim pratinha E de noite, vamos colocar aqui a noite Ele acende as luzes amarelas Fica bacana Opa, não era para sair Ele fica aceso Vamos ver se indica alguma coisa de nitro Eu acho que não O nitro ele não indica nada não, é só o primeiro que é o contagiro Aliás, é o velocímetro primeiro O lado esquerdo maior, o do meio é a temperatura da água E o último encostado lá na tela é o contagiro, o RPM É invertido este Mas está bacaninha aí também Quem quiser baixar Só Estar aí no seu GTA Vamos ver de dia aqui de novo Beleza então galera Quem quiser esse velocímetro bacana aí, testar Vocês vêem como que é Eita Só baixar e testar aí Beleza então Fui 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 Obrigado.